E a fazenda JP vai marcando presença mais uma vez aqui pessoal Na feira do gado em Campina Grande Terça-feira né, dia 22 Vamos dar uma pesquisada aqui e atualizar o preço aqui pra vocês Bora vaqueiro Mas antes a gente fala da Prisma Poços, que é uma empresa de perfuração de poços Que está situada em Campina Grande E ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide até 10 vezes no cartão Boa tarde o Edson Mais um dia né Uma vacaria bonita aqui gente É poeira com fuso É, mas amanhã vai ter mais um litro Tem quantos, Jorge? Tem, todos Tem umas novilhinhas Tudo parido né Tudo parido Produzindo mais ou menos quantos litros, Jorge? Na faixa de 20 a 25 20 a 25 aí gente Tem um touro no meio também né Tem um touro no meio Qual o preço dele aí, Jorge? Esse touro é 6,5 6,5 Agora Capa de revista aqui viu Aí o comprador é quem decide né, Jorge? Se quer fazer reprodutor, se quer Tem mais idade, tem menor Pô, Jorge, e o preço dessas vacas? Aí é de 6 a 8 mil 6 a 8 mil aqui gente E olha que esteja lá na festa do boi Sempre participando aí das exposição Tá em negócio aqui pessoal Sempre que ele vem o pessoal bate logo em cima Tem mercadoria de qualidade e tem preço né É de primeira, segunda cria É, tudo primeiro e segunda cria Tudo novinho Ei, beijinho também Tudo novinho Qual o contato, Jorge? É 759-9851-6219 Diretamente de Cachoeirinha, Pernambuco Quem quiser fazer uma visita lá na fazenda Tem mais vaga para a família dele Vaca, tori, ovelha Viva, serra, novilha, vaca boa 30, 40 litros, 50, mais de nada Na hora Jorge Valeu isso, obrigado Obrigado Bora, Sônico E aí, patrão, tudo bom? Tudo na paz, né? Como é que está os comércios hoje? Eu posso ser que não está bom não Porque desde o meu alucano está vendendo lugar aqui Até uma hora dessa não vende aí Ô, Sônico Está quase com tudo aí, né? Estou com tudo Só vendei 3 Só vendeu 3 até agora Qual a média de preço hoje aqui? A pida é a 1.100 1.100 enrolada Tem quantos ainda? Tem 19 Tem 19 aqui, gente É Vou mexer aqui, professor Ó, Bruno Conta lá aqui, Bruno 1.100 enrolada Tem o maiorzinho, tem o menorzinho, né? Macho e fêmea aqui, pessoal Misturado Ô, Sônico Oi É a turma do Ceará lá, como é que está? Rapaz, mandar um abraço lá para o Ceará Lá para a Aurola Dizem que nós estamos mexendo na fila lá Todo sábio Todo sábio está pegado lá, né? A minha esposa, as minhas filhas E mandar um abraço para aquela galera O Carlos Sérgio Léo Boiadeiro Sempre está com a gente lá na fila do Gado Todo sábio, né? O Sr. Moacir hoje não veio, não O Sr. Moacir não veio, não Dá um abraço também ao Moacir Valeu, Sr. Moacir Um abraço para ele Para todos lá de Que curta aí o nosso trabalho, né? E aí, Sônico, valeu Boa sorte aí Bom negócio aí Agora aqui tem uma boiada diferente É um lote de luxo Primeira, primeira mesmo aqui, pessoal É uma pena não ter ninguém de momento aqui Para passar o preço Aqui tem uma boiada misturada aqui, gente Tourão bonito aqui É um gado misturado Agora isso aqui é capa de revista, né? Pessoal ali estão separando os animais E a poeira vai cobrindo Esse corredor hoje aqui está agitado Pessoal separando os animais Já tem outro separado ali Já tem outro chegando aqui Essa é a feira do gado de Campina Grande Que acontece toda terça e quarta Já se inscreva em nosso canal Deixa aquele like Ajuda o nosso trabalho aí Tome poeira Tome poeira Esses animais aqui Já foi de compra O que é aparece toda terça e quarta Vai ver Tome poeira Tome poeira Tome poeira Tome poeira E a lista Pode ir mais Tome poeira Tome poeira Tome poeira E a gente aí Música E a gente no país E aí D voz Música Essa boiada aqui, pessoal, não sei se já foi negociada, se ainda está disponível. Acredito que já foi vendida aqui. Música 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 Um abraço aqui para o irmão Ayrton Dubois Sua esposa Patrícia, João do Mojeiro Toda a turma aí que acompanha a gente Professor Salgadinho Sempre ligado Sempre comentando aí Meu amigo do canal Manuel Bernardo do canal Rancho Pequeno Sempre acompanhando aí o nosso trabalho Toreco Gileiteiro puro De raça, viu? Na promoção Chama no WhatsApp para a gente conversar R$3.000, tá certo? Só R$3.000 Um toreco muito saudável Bem gordinho, já cobrindo Você que tem aí Seu gado leiteiro, tem que ter um touro Leiteiro Para cobrir suas vacas Então vem comigo aqui Chama no WhatsApp Vem aqui para a fila do curral Aqui no canal do meu amigo Jamil Chama no WhatsApp para a gente conversar R$3.000 na promoção Gileiteiro puro, viu? Uma égua bem novinha Quatro anos só Com uma pordinha no pé Filha de cavalo de raça E está mojada de dois meses Uma égua com muito saúde Uma égua baixeira Top de linha Capa de revista Para vender ligeirinho R$3.500 na promoção Ou trocar em vaca leiteira Que esteja dando leite Nesse mesmo valor Simbora, vem para cá Vai no WhatsApp Para a gente fazer negócio agora Se caminhar fosse saudável O carteiro era imortal A baleia nada o dia inteiro Só come peixe Só bebe água E é gorda Os coelhos correm Saltam São vegetarianos E só vivem Oito a dez anos As tartarugas não correm Não saltam São sempre as últimas A chegar nas corridas Não se preocupam Com nada E vivem 450 anos Não se preocupe Com o que as pessoas pensam Elas não fazem isso Com frequência A menos que seu nome Seja Google Pare de agir Como se você soubesse De tudo A luz viaja Mais rápido Que o som Por isso Algumas pessoas Parecem brilhantes Até você ouvi-las falando Para você que acha Que o mundo gira ao seu redor Eu tenho um conselho Vá ao médico Pode ser labirintite Duas coisas são infinitas O universo Su... Você precisa ser aberto Você não pode ser realizado Você não pode ser usado Seja igual Força e bruja Você não pode ser able E eu tem um problème Você não vai poder ser Certo e sim quantificando He掉 Llist Então Uma Veja Á